Ação! Chiquititas vem, vai começar nossa canção Chiquititas vem, está no ar nossa paixão Tá na hora, é agora, entra é só chegar Que a festa é nossa, não há quem possa nos separar Quando essa música tocar Eu sei que você vai dançar com a gente Bate, bate, bate Fica com a gente Bate, bate, bate Chiquititas Uh!